Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Seminário, onde assiste a informação importante Conabá, estado lá com credibilidade, onde controla artes marciais, também membro governo baldo, envolve Ialaran. No Mós, o Parlamento Nacional submete a proposta de lei de orçamento retificativo de Nenriunrua do Núri Sintolo para o Presidente da República. Tiremai e te acompanha a Moutouk. Presidente da República, a Tete, timor-leste, se é a bancarrota, também é a fundo soberano. O Presidente da República, a Tete, relaciona a opinião internacional na BFSA e o website Australian Financial Review, Cataq, Timor-leste e a ONADALAN, Bafailhansu. Tamba Timor-leste, se é o que é a decisão fixa, o horidade da Greater Sunrise. O La Liga e o artigo selo, diaglose positivo, por exemplo, mesmo que a declaração de uma bota sanarania com a Nava Aciane, Bara critica, mas veja, jornalista bala o indonês, hakele, artigo boa de Jakarta Poço, a Tete, ah, tem que ir no NEDUNI, para ir à região, la velha, ir à ditadura, zoe uen. Portanto, minha opinião, botar-me aqui na Austrália, a Querec, nem sequer Maia Timor, se é Maia né, la Maia né, a Querec detou-se a Austrália, contacto em Amos Austrália, que também la Maia Timor, pode dizer na opinião. Por exemplo, né, e quando eu acolhia, acolhiam factos, o número, se era Lubuquida que fora, quando eu tente, Timor-Leste, é até aqui, aqui é que uma vez, Timor-Leste, investidor internacional. O item é fundo soberano, a Austrália, investe, e há mais de mil investimentos no mundo. Que, Rauhu, ia 2008, 2010, 2010, já tínhamos, mas, Timor, quase 8 bilhões de dólares. Né, Lio Rossi, Timor, minha aplicação, fundo soberano, eu tinha, e a boatida, bolo, equities. Equities, né, sei lá, é business, ia, mundo. E, Timor, lá, ia dívida internacional, e tinha fundo soberano, quase 19 bilhões de dólares. Timor, a liquidez, liquidez, significa, quando eu ia oção, né, oção é a carne. Lio, falo em Paquistão, lio em Bangladesh. Indonésia, moço fundo soberano, ida, fundo soberano, 8 bilhões, na Indonésia. Timor-Leste, no fundo soberano, quase 19 bilhões de dólares. Timor-Leste, 1.4 milhões de pessoas. Indonésia, quase 200 milhões, ponto 80, ponto 8, se é, nia, fundo soberano, 8 bilhões de dólares. Tiramos, Horta, Timor-Leste, se ela sai nação falhado, a nessa nação ser acelou, também a liderança, nebe Matenek, no investimento internacional, nebe Hatama, lucro quase por cento-cião. Mesmo que é raiboto, rico, falhanço, por exemplo, o Insight define falhanço, porque é Paquistão, poder nuclear, e raiboto, que é da Timor? Eles são lá, normal, pacífico, e é governo, funciona, e é investimento internacional, que é Hatama, lucro quase 9% e tem investimento, não é boa, até mesmo. Normalmente, investimento, sorte, quando é livre, retam 4%, 2%, 3%. Timor retam quase 9%, 8,9% ou 8,8%. É return. Nono governo constitucional, liderado, o primeiro-ministro, Cairala Sananogusman, comprometido a continuar o projeto da semana onde acelera desenvolvimento e a Timor-Leste. Agustin da Costa, Celina Lopes, Tchemen. Presidente da República, dúvida com capacidade, membro governo FOM, ato executa orçamento ratificativo, também membro governo balum, la ira experiencia, serviço. Se festado, José Ramuzor, tanya dúvida, né? Tamba tempo, execução, orçamento ratificativo, o fulandrua o balundet, no membro governo balum, la ira experiencia, ato alao serviço, e a ministro. Primeiro, o primeiro-ministro, a gente tem, mesmo, a gente tem dúvida, dúvida, se a gente executa, tem balum, experiência, ela é ali, e balum, a experiência, tinha, não, saí, não. Agora, o atame, é uma fome, assessor fome, ela tem assessor, e a experiência, e estudos, então, ela tem, não é responsabilidade, se era ministro, vice-ministro, secretário de Estado e Didac, a responsabilidade, é o primeiro-ministro. Presidente da República, o russo-membro governo, foi, ato alao serviço, o dia, também o primeiro-ministro, foi na orientação. O primeiro-ministro, foi a confiança para a Sira, o primeiro-ministro, a vida, foi o fulandrua. Desafio bom, mas o membro do governo, agora, mas que não é, 2024, tem aquele programa, o programa anual, o programa anual, mas que justifica, orçamento. Se o lá, o programa, Diag, 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 não é, ou o, ou o, ou isso, ou aí, ou ensama, o ato russo, vale o orçamento. Primeiro-ministro, rigoroso, aí, não é? Sem ministro, lá, e a experiência, mas, e a assessor, não é, bem, competente, Diag, não é? Ah, o assessor, se tem papel, que não é, ajuda primeiro-ministro, ajuda ministro, mas, vezes, o atame, assessor, lei, também, política, que, lá, tem, não é, secretário de Estado, vice-ministro, e arrasca. ministro Balon Diak, conhece Balon, se domina a matéria, ministro de Educação, Dulce Soares, vice-ministro de Finanças, Hélder Lopes, claro, é Gil Pereira, ministro Balon Diak, matéria, experiência, mas Balon, foi. Já foi membro governo da CIA, Simo Posse, primeiro-ministro, Cairela Sanana Guzmão, declara, banheira membro governo von Serviço, la Diak, se erralo remodelação, o de Taufali e Marcelo Cnebe, e a capacidade de Acaba Serviço, Celina Lopes, Agostinho da Costa, Gemen. Estado lá com credibilidade, onde controla artes marciais, também membro governo Balon, envolve Iralaran. Presidente da República, José Ramuzor Tarrateten, da ONU, Zovem Sira, continua a cria instabilidade Iralaran, no Estado lá com nona credibilidade e o de controla, também membro governo Balon, inclina e artes marciais. Primeiro, responsabiliza líderes Iralaran. Se está responsável da organização ruma, tem que ser responsável do comportamento da organização rássica. quando equipa de futebol, membros, se o comportamento, a DEC, a lei, a regra, ética, de esporto, união, o clube, não é a sanção, um pouco. Arte marcial, lei, a sanção, também, se calhar, membros do governo Balon, a parte do grupo, arte marcial. E a fulano agosto, dinanê, moço confronto entre a organização arte marcial no ritual Sira e a capital dele, a nessa vila verde, raicoto, beto, matadoro, no campo Alor, onde resulta a comunidade nha uma no sasã reta nestraga. Selina Lopes, Agostinho da Costa, GEMEN. Primeiro-ministro, se bolo, o ministro, que responsabiliza as artes marciais, onde chama a atenção com a instabilidade Iralaran. Se foi o governo que era alasana no Guzmão Hateten, e a tempo badak, se bolo ministro não é responsável da arte marcial no ritual Sira, não é, pela instabilidade não é sempre acontecer Iralaran, onde o povo mora es lá, maté. artes marciais não é arte, nós me estraga malo, não é estraga malo, e tem que ralo ação rumo na be, que é Sira Kutubai, que é Bolo Sira Mãe, hoje, adia, também, até na kata, PCAT, como divide malo de uma igreja indonesia, e nem os divide malo, só arte, mas que não é, só arte, mas que não é. e nem o que é, então, retoma o vale político do Olo, tem que ter, desculpa, onde, tinha mais nem os, Kung Fu, mostre, chac, 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 para, é tudo, mas o Ves Sira, Kung Fu, Cidadã, Taekwondo, Boceno e Ruto, Rolita com a vida, vá, vá, apresenta, e tal, e, pá, fura, e, ai, não é fura, que liu, não é, nem o que é arte, ora, aprendi, tinha, tu, malu, ouro, malu, macabá, nera, se, vivi, nè, pois, me, tere, nè, foi no lecine, presidente da república, Zizramzor Tateten, de Daugne, Zovem Sira, continua a criar instabilidade, e a capital dele, no estado, lá, conona, credibilidade, rode, controla, tamba, membro, governo, balun, inclina, e arte marciais, Agostinho da Costa, Celina López, Txemén. Primeiro-ministro, questiona a gestão, conta pública, Rússia, oitavo, governo. Iraloranda Huluk, debate orçamento ratificativo, e a faz a generalidade. Primeiro-ministro, Cairela Sanano Guzmão, apresenta razão, badeputado Sira, conaba orçamento ratificativo, nebe, barro alteração, oen, Sanana Guzmão, considera, portal transparência, ladun, funciona, e a mandato, oitavo, governo, não mostrei grande a opção plano, nebe, implementação, latir princípio, orçamento. Portal de transparência, ladun, apresenta informação completa, conaba orçamento, no planeamento, no talabara, que ladun funciona. Rua, ela contia princípio, orçamento, por programa, hoje, amostrei grandes opções de plano, hoje, nem a implementação, latir princípio, orçamento, por programa, no NEM, permite institucionais, o todo, o alo, o arbitero, no alo, o falibu, na bela, o auxílio, na competência. Três, princípio, anualidade do orçamento, na bela, regula despesa, está o dia 31 de dezembro, caritina, lavá-lhe-te, hoje, fó fatem, bem-memores, fó unida, com a receita, as boas institucionais, hoje, lavou-lou, na saldo de gerência, na bela, o auxílio, a cofre do Estado. Quatro, princípio da bela, regula transferência, ao sangue, o si categoria, da categoria, sem lucro, a lá, contê, o le permitem, ministérios, no institucionais, sira, bela, alovair, o intervir, o deite, o si salários, ou bem-serviços, não, ou capital menor, não, o si capital menor, ou falem salários, ou bem-sementos. Lima, princípio de transparência, sobre o moço, o si prática, e, na bela, instituição, IDA, depende bem, instituição, selo, onde bela, exige, muito, o deite, normas, nos regras, na bela, turtiona, e sistema. A bela, a lá, contê a poder, o si cena, no a, adene, no projeito, esbara, que, no bela, fode, te la, tuirão, no aprovisionamento, catenalização, onde agora, a bela, e a dados, na bela, hoje, con o bacusto, projeito, que, na bela, o tijana, no lao, ela. O facto, será, no hotu, ma, govarno, da siya, buca a dia, o de file, vale, banormas, ulucinian, o categorias, lima, de, macanesan, salário, vencimento, bens, no serviço, capital menor, transferência pública, no capital, desenvolvimento. Mas, que, a hui, a orçamento, retificativo, né, ma, bela, govarno, da siya, se, quer na fatem, Rua Nulor Sinhad, li, rússi, orçamento, geral, estado, Tinarimrua, Rua Nulor Sinhad, se, ator, fale, sistema, financeiro, anterior. Agostinho da Costa, benvindo, Ximenez, Tchemen. Governo da Siya, se, serviço, macas, rode, desenvolve, setor, produtivo, rode, labela, depende, de, bagriter, sunrise. Vice-primeiro-ministro, não-ministro, coordenador, assuntos sociais, ministro, desenvolvimento, rural, na Habitação Comunitária, Mariano, assiname, sabino, ató, questão, em relação à opinião internacional, no site do website Australian Financial Review, catac, Timor-Leste, e, o, na Dallam, para falhanço, também, Timor-Leste, se, daquilo que a decisão fixa, rode, da Greater Sunrise, mas, líder, Timor-Sira, ou, com o Araguan, se, se, assiname, Timor-Leste, se, depender, de, da Greater Sunrise, também, e, setor produtivo, barrac, nebe, governos da Sia, se, serviço, uma casa, o de desenvolve, ato sustenta, máquina, estado e futuro. A gente, a comparação, rode, de, assuntos específicos, não é assunto específico, se, vai, um, da Greater Sunrise, na Maiga, ou, o, 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 Eu não controlo, está assim, é lá, não. Está assim, tem que sair de essa e-fato ilegal. Então, se dá para o produto, cuidar de dia, que tem a e-cameli. A e-cameli, e a China, que lhe dá de 350 dólares. E aí, está falando de 1 dólar, 2 dólares. E aí, não vai. Se ainda cuidar da falha, é consistente. A população cuidar da e-cameli, o estado cuidar da e-cameli, a e-cameli é muito importante. A e-selo, a e-garra, a e-teca, recursos florestais, a e-cameli, a agricultura, o nosso bot, mas o que se desenvolveu, o importante é desenvolver, a gente está na tona, a gente está naoção de Singapura, a gente está na rádica, a gente está na rádica, e a gente está na rádica, e a gente está na rádica, e a gente está na rádica. A pesquisadora Lauhamuduk, Elizare Febe Gomes, a Teten, que a governadora se atuou prioridade para o investimento no setor produtivo. A gente está na rádica, em Timor-Leste, se a bancarrota, a gente está na praspetiva internacional. A gente está na rádica, a gente está na rádica, e a gente está na rádica, a gente está na rádica, a gente está na rádica, e a gente está na rádica, 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 e a gente está na rádica, a gente está na rádica, a gente está na rádica, A gente já menciona que o governo tem cuidado e usa um fundo único limitado para o investimento e para o retorno, mas não é que a gente tem condição de reinar o fiscal. A Banca Rotary menciona que o expert internacional, o artigo que publica, não é igual a condição fiscal clave. O Banco Mundial nos esforçou, mas em 2034, a tendência foi ter um fundo do Petrolífero. Quase o Average 1.6 e tal, não é igual a condição fiscal fiscal. O governo está agora, não é igual a chave importante para o governo. Primeiro-Ministro Kairala Xenana Guzmão contacta ONU na Nação Índia. Ato continua em Porta-Foz, mas Timor-Leste. Vice-Ministro do Comércio, Augusto Júnior Trindade, se o governo, Xenana Guzmão contacta ONU, governo Índia. Ato label rapara em Porta-São-Foz, mas Timor-Leste. Também a fulancotu na Sao-Greferre decide onde rapara em Porta-São-Foz, mas na Sao-Greferre, inclui Timor-Leste. Relação aos desastres naturais, nem na Sao-Greferre enfrentam. O ministro do Comércio e Indústria se rala na fato em carta oficial da Nação Índia, mas que o primeiro-ministro Kairala Xenana Guzmão contacta ONU, governo Índia. O ministro do Comércio e Indústria se rala na sua quantidade de votos. Por exemplo, se o ministro do Comércio e Indústria se rala na sua quantidade de votos, o ministro do Negócio Estrangeiro. Mas estamos em dia a dia, durante o que estamos em Vietnam. O ministro do governo anterior, o ministro do Comércio e Cambodias. O que estamos em Vietnam, Cambodias, também estamos em MOU. Agora, a companhia é quase que a companhia, então, é obrigatório que o governante e o ministério e a colher a colher para fazer a carta. Você pode se lembrar agora que quando a Covid acontece, o Vietnã foi atacado, mas a companhia inclui o Centro Logístico Nacional mas sofrem o que ele não se lembra. A companhia é quase que o que ele não se lembra, mas o que ele não se lembra, mas o governo indiano é que não se lembra. Então, a companhia é urgente que ele não se lembra. E eu tenho uma análise aqui, mais ou menos em setembro ou em fevereiro de 2024, que ele precisará ser. Para que ele não se lembra, mas a situação é obrigada ao ministério da Agricultura para alcançar o que ele não se lembra, o que ele não se lembra, o que ele não se lembra, que ele não se lembra, que ele não se lembra, que ele não se lembra. O mercado é garantido. A uma das das dações, a comunidade preocupada que o governo se lembra, o mercado chegar muito peragoso para a dificuldade é o rendimento do ano. A dação, o dinheiro do juízo para o ano, antes do ano, foi 1 ano, 2 ano, 2 ano, 3 ano, 2 ano, 3 ano, 3 ano, 2 ano, 3 ano, 3 ano, 3 ano, 2 ano, 1 ano, 3 ano, 3 ano, 4 ano, 3 ano, 3 ano, 4 ano, 3 ano, 3 ano, 4 ano, 3 ano, 3 ano, 3 ano, 4 ano, 3 ano, 4 ano, 4 ano. O Parlamento Nacional submete a proposta à Lei Orçamento Retificativo para o Presidente da República. Secretária-Mesa do Parlamento Nacional, Virgínia Anabelo Rattete, bem que a Comissão C finaliza a redação final proposta à Lei Orçamento Retificativo de Nandri Hunrua, Ruanulo Recintolo, se submete para o Presidente da República ou de reta em promulgação. A Comissão C vai elaborar a redação final e depois, se a Comissão C vai fazer, vai fazer o Presidente da República. Se ela consegue, talvez vai fazer a segunda-feira. Se ela consegue, talvez, se a Comissão de Nandri Hunrua, Ruanulo Recintolo, o voto a favor, Ruanulo Recintolo, contra zero, no abstenção, Ruanulo Recintolo. Orçamento Retificativo, tine enri Hunrua, Ruanulo Recintolo, Governo Constitucional da CIA aloca para a categoria Lima, Hanessan, salário-vencimento, toconatos ratresin, bens-serviços, toconatos toloresin, transferências públicas, toconatos limaresin, capital menor, quase tocon lima nulo, no capital desenvolvimento remontante, toconatos ruaresin. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Giamen. Penitele Cebolo, líder artemarsiais no Rituais, onde responsabiliza confronto onde acontece o matador dele. Segundo o comando geral, Penitele Comissário Pedro Belo, o líder artemarsiais no Rituais, ato responsabiliza o membro sirne acto, onde estraga a comunidade sirne uma, onde estabelece o posto Penitele Ida ao provisor e a malmeta rei hun, onde for seguro da comunidade sirã. Pedro Hato, asunto ne, relaciona o confronto nebe acontece e domingo calan, nebe resulta a comunidade Iha Matadoru Manumeta Rei hun, aldeia Matimoris, suco Vila Verde Neuma, heta nestraga. Onde está o maine, para tu, a mi haria amonto, para Iha postuida neba, para tu, para tu haria postuida para a comunidade, tamba o de calan, maidamos etan cani, que etan ta, tudamos, comunidade neunga lubukida, fatu cona, e comunidade balumas, balun evacuou si fatin, e vitima balun, orasine ahamutu kene, siravutu halai, hutumai hene, agora dago siratukulia bambalu, tamane, maka ame hatumai, para tu haria sansirne, e ame usubam, seba lider sir, lider artimarsai sir, nebe makanesane, ame hapelak era, seba lider artimarsai, usi parte tolu, nebe maka orasine dago, ame identifika, makanesan, usi parte PSAT ini, kerasaktini, idatamos, usi parte, set setinia, ame usubadane, para tu kontrola, emane hodidiak, laya siratukulia, seba, simu maus, emane responsabildade, ame saya lausik sir, nebe makanan, lider sir, patulatu, laca fase lima, saya sir, berani, nah, resistu, bayak ram, sir, berani, para guvern, legalizansia, sir, mas, resmosabildade, para tu harai, para, tau sir, struktura sir, net, tau harai sir, emane hodidiak, para beli, labi, diangkatakan, nama, nama, ini individu, ini individu, saya, ini individu, saya, ini individu, laca, 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 diangkatakan, dung, video, se, orai, pati, dan, bar, ame, ter, katak, 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 organize, mal, fat, fat, in, may, asal, top, bay, ruida, depo, alai, fila, file, bar, sel, kwan, problem, bar, bar, dung, diangkatakan, vittima, diangkatakan, nama, se, 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 a minha barra, eu senti seguro, não a barra nem livre. A barra nem livre é não. Você tem uma vítima e uma comunidade que você tem que скорее de usar a barra. Para que a barra que a barra vai sair, barulha em maskarinhas, barulha em barra. A barra vai sair, quem vai sair e vai sair, o barra vai sair. Agora eu vou te dar. Então o comandante distrito dele, o PS, ele falou que ele falou favorita para jogar o homem. Se alguém saiu, ele falou que ele falou. Então eu não queria ficar todo mundo. se o telefone é maior, o comandante e a rotina se desculpa, maior para o de. Então, se indica, o autor principal, Sr. Nebema, suporta ele para o selo, mas o crime é o barulhar. O processo de investigação é determinado. E a confronto, né, o Mahat Maquetan Estraga, no Dadao, né, Penitelli detém um suspeito na Inlima, e a cela comanda o município dele rodear o processo de identificação. João Carlos Tito Silva, GMN. Família vítima de desastres naturais quase atos o alo, se dá o que retém apoio material construção. Diretor Gabinete de relação externa para o processo de verificação para o requisito, a turtia e o barulhar. A comunidade não é o belo se torna apoio re shaken para a recuperação, não tem o maior inspeito, 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 não tem o maior inspeito. Também não é, mas é o salário verificação. Ai depois, também tinha mudança, tinha, a povo da companhia, mudança do governo, então tem o maior inspeito. Mas até o tempo, nós vamos distribuir materiais de construção para o Brasil e incluir o orçamento equadral do mundo. Peniteli, com a autoridade local, ele vai causar vandalismo e a comunidade nela. Segundo o Comandante Zural Peniteli Comissário Pedro Belo, com a autoridade local, Sira, colabora com a Oficial Polícia Sucum que controla o grupo vandalismo Sirene B sem precar instabilidade que a comunidade morre a hakmante. Nós temos que fazer a autoridade local para a autoridade local, para que a autoridade local sejam vandalistas. Para que os bandidos sejam vandalistas, elas sejam vandalistas. Quando tem que até ter provider PULiCIA, as comunidades têm que fazer informação e sair! As autoridades locais, portão com que os nossos, tenham que cooperar e faire informação. Nós precisamos ser mudados para a presença. Quando eu começo aqui, as autoridades equivoc dalam다, estão murados para o ativar! Nós somos independentes, a gente tem serviço muito. Nós estamos desvizantos para que a polícia entregar o que está melhor. O deponente batarya em meio barrier para não levar a presença. O que é o que é o que é? no ritual siram banheira laia controlu bambem no siram tem tudo irmã caro na sira cataclase e da macrã cara ama a mim polícia né estado selou para a tu-a-tu-a-tu-se-rib-pou-la-os atu-a-tu-impede filha-vali liberdade em mania-la-ya a minha cara catu-se-rib-do-ni-ma-e-be-sira a liderança a si te-a-tu-impede filha-te-marcés tem que coopera para tu balea do serviço para si te-a-tu-i-a-tu-i-apacidade para tu-r-de-gula si te-a-tu-i-a-tu-i-i-a-tul-i-o a si te-aba-i-a-d-e-ra-ia-tu-i-benedo A relação ao confronto Nebiakontese e Matadoru, comando o município dele a muto com a unidade especial polícia a operação Tamasai-Bairro-Sira e a capital dele o de combate ao crime. João Carlos Tito Silva, XEMEN Diretor Executivo Sames Santana Martins Sateten e a Loron Hirakliubá a Imoruk Aitem Sanurresin atraca a ONU e a Porto Tibar no Imoruk Hirakne e a ONU processo de inspeção. Também a Tempo Badak, XEMEN se hala distribuição para a Facilidade Saúde Sira ou de for atendimento para a comunidade. XEMEN MOSS, russo centro no posto Saúde Sira, atuhal o pedido para XEMEN. IAitem sirenebemakita haré, nem marcar por exemplo a Nishen IAimoruk idenebemakurantina lai higiene enoxo parim e depois moxilin, zinx homóso, fiumenalbumin. IAimoru sirenebemak maioria ne utilizia hospital. Laos halos cirukhalde de inspeção, distribuição ne regulares, ok? Detalhada dados nem a kita tem que confirmar. O produto foi em armazém RENAI, que combina para preparar a distribuição, mesmo administrando registro e em supply. A necessidade de estoque, o produto foi em armazém RENAI, que combina para preparar a distribuição, mesmo administrando registro e em supply. A necessidade de estoque, o produto foi em armazém RENAI, que combina para preparar a distribuição. E amém.